Olá, eu sou a Richelle Itamura, sou mentora de carreira há quatro anos e venho aqui hoje contar pra você um pouquinho da minha experiência com a mentoria de formação de mentores da Paula Boarim. Eu fiz essa mentoria com ela no ano de 2023 e, na verdade, assim, já tinha muita bagagem profissional, né, vinda do meio corporativo, vinda desses quatro anos de atendimento e já tinha feito ao longo desse processo muitos outros treinamentos e cursos de áreas de marketing digital, de posicionamento em redes sociais, tudo aquilo que a gente precisa pra se posicionar realmente como mentora. Mas nunca tinha feito uma mentoria voltada pra ferramentas e técnicas de mentoria de carreira. Conheci a Paula através das redes sociais e me identifiquei muito com o conteúdo dela porque ela traz esse conteúdo de uma forma bem prática, de uma pessoa que realmente vivenciou o meio corporativo e tem toda a propriedade pra falar e ser ouvida também. E a mentoria da Paula me surpreendeu positivamente em todos os aspectos. Primeiro, em relação ao networking que se criou dentro desse grupo. O networking com ela, essa aproximação com ela que não tem preço porque ela é uma pessoa extremamente generosa. Pra vocês terem uma ideia, só em relação às indicações que eu recebi dela e também os negócios que eu fechei dentro do próprio grupo, eu consegui um resultado de dez vezes mais o valor que eu investi na mentoria. Então, super valeu a pena estar nesse processo. O conhecimento que ela passa é incrível, de uma forma extremamente didática. muitas ferramentas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia como mentora. E eu só tenho a agradecer realmente por esse momento, por ter participado dessa mentoria e por ter agregado tanto valor pra minha vida e pra minha carreira. Então, eu recomendo muito que você também venha pra mentoria de carreira da Paula que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí Obrigado.